Vamos agora aos bastidores do Telebingo Consumidor Premiado, que reúne três férias da comunicação. VT feito pelo Carlos Miguel, com minhas imagens. Confira! Bom dia, Carlos. Bom dia, Carlos. Bom dia, Carlos. Ah, vocês combinaram, Carlos. É, foi bom? Combinado, se vocês ficavam ali, vai ter, porque ele vem de azul também hoje, eu não sei. Eu não estou entendendo, mas eu não estou entendendo, mas eu não estou entendendo, mas eu não estou entendendo mais alto. A gente recebeu uma fórmula para diminuir esse rapaz. Você fazer o que quiser, do jeito que quiser. Pode ser a reforma da sua casa, pode ser a sua casa está caindo aos pesados, Mas eu não estou entendendo mais de um problema. Pensar em ganhar um carro, ou de pensar em ganhar um automóvel, um kit de construção. É o sonho de conseguir encontrar na solidariedade o apoio necessário para ajudar outras pessoas que tanto precisam. Mais do que tudo, dinheiro também, mas solidariedade. E é aí onde o Consumidor Premiado, junto ao NAC, o Núcleo de Assistência a Crianças com Câncer, está trabalhando. e nós gostamos muito de ouvir a opinião das pessoas sobre o NAC, sobre esta parceria do consumidor premiado. Vamos apresentar o pessoal que está com a gente aqui no estúdio agora. O NAC não saiu, 34, não tem 34 não nem. 34, 76, 36, 36, 36, 36, 36, 66, 66, 66, marca também 17, só tudo, marca em cima, marca embaixo, a carteira é dupla. O NAC já negociou com você, vai querer vender as duas primeiro ou não? Não tem conversa, não tem negociação? Não tem conversa, não tem negociação? Agora os dois ali estão querendo, vai levar, vai levar, você trabalha com o NAC. Atendendo a intimação de Ferraz, que nos intimou para o Senali vir aqui fazer uma matéria com o consumidor premiado, a gente está aqui, Cardenor, Haldner e Flávio Barra. E aí Cardenor, novidade você fazendo bingo agora? É, eu acho que esse consumidor premiado que tem não somente aquele dever de levar alegria às pessoas, como os bingos tradicionais, mas também tem como objetivo ajudar, como está ajudando a Federação de Atletismo de Pernambuco, o NAC. Eu acho muito importante a gente não estar fora de um programa como esse. Tá certo, vamos falar do seu programa agora na Rádio Clube, como é que está aí o da TV Guararapes? Eu na Rádio Clube, agora o meu programa foi dividido em duas partes, uma parte mais policial, que é das 5 às 7 da manhã, e depois das 7 às 10 da manhã, que foi um novo nome que deram, Cardenor Comunidade, em que a gente consegue receber o público, conversar com as pessoas, ouvir os seus dramas, os seus problemas, direito do consumidor, o problema da comunidade, falta d'água, falta de luz, os dramas sociais, aquela questão das pessoas que nos procuram também para fazer exame de DNA, a gente faz, orientação jurídica, tudo isso. E na televisão, Pernambuco, gente? Na televisão, graças a Deus, já estamos entrando aí no oitavo mês em primeiro lugar de audiência, acho que até para Pernambuco é uma coisa até histórica, graças a Deus, muito bom, muito bem de audiência o Pernambuco, gente. Tá certo, valeu, Cardenor, quase que ele fugia, viu? Mas ele está aqui, ele não fugiu não. Flávio Barr, e aí, como é que está? Tudo bom, tudo certo, Fabián, meu amigo, meu parceiro. Fabián, fazendo câmera agora. Pois é, fazendo câmera, apresentando, edita, produção, esse é um rapaz polivalente, não é multimídia, rapaz. Tem que ser, hoje em dia a gente tem que ser multimídia mesmo, fazer um pouco de tudo e mostrar a sua versatilidade, né? A gente mostrou o programa na 103FM, como é que está lá? 103FM, com muito mais 103, está maravilhoso, fantástico, a aceitação tem sido maravilhosa, a participação do público é essencial no meu programa, e realmente o telefone não para, a gente está pensando em botar umas duas linhas lá, porque o bicho está pegando, graças a Deus, está tudo maravilhoso, muita gente liga, participa, pede música, dá telefone para namoro, rapaz, eu estou socupido agora. Todo sábado? Todo sábado, às 4 da tarde, de 4 às 7, né, de 4 da tarde às 7 da noite, muita música, música que o pessoal gosta, o pessoal pede, manda recado, é uma maravilha. Ô Flávio, na televisão, tem alguns projetos para a televisão ou não? Eu sei que você recebeu um convite. Que convite? Não estou sabendo. Sena Livre, companheiro. Ah, sim, lógico, é lógico. Estamos estudando as propostas do Sena Livre, porque são várias, né? Então a gente está... Mas quem sabe, quem sabe. Trabalhar com o Fabiano foi um prazer na TV Jornal, e agora na televisão eu estou apenas com o consumidor premiado, graças a Deus, porque tem sido uma oportunidade maravilhosa. Trabalhar com duas feras, que eu nunca tive a oportunidade de trabalhar, que é Raul Dinei Santos, que foi quem me convidou, e eu fiquei muito feliz. Vamos procurar o Raul Dinei. Está aqui, está aqui, está falando com... Falando com quem cuida do cenário da gente. Quem cuida, é. Quem não aparece, mas é quem arruma essa casa toda, e a gente agradecendo a ele o apoio, porque para conseguir botar esses carros no palco e tal, a gente precisa do apoio de todo mundo. Televisão não se faz sozinho. TV é uma equipe jogando. Se você tiver todo mundo que está em casa assistindo agora, tem Fabiano que está segurando a câmera, você está aqui, vai editar, tem preocupação com luz e tal. Se basta um microfone que está fechado, que deixa de acontecer um espetáculo bonito em casa, né? Você tem uma equipe com, às vezes, 18 pessoas trabalhando, e se você tem uma delas que esquece de virar uma chave, compromete o trabalho de todo mundo. Então TV não dá, é um negócio que a gente aprendeu a fazer, escolheu para fazer, tem que fazer sabendo o que é com a equipe. Eu tenho que cobrar de você o teu trabalho, tenho que cobrar dele, tenho que cobrar do outro. Todo mundo sabe que tem que trabalhar procurando o melhor resultado. Se não for assim, você não faz. No produto final, na hora de chegar na casa do telespectador, basta um técnico lá na frente, agora, na TVU, ter deixado um botãozinho fora de lugar, que chega na sua casa, a imagem, com riscadinho. Bota aí, Fabiano, aquele efeito. Viu como pode ficar ruim? Também pode ficar muito bom se o cabo estiver lá atento. Aí assim funciona a televisão. Por falar em TV, você tem o melhor do Nordeste, por sinal, vai no mesmo horário do consumidor premiado, né? É, quase está batendo quase de frente. Mas são dois públicos bem distintos, né? O público do melhor no Nordeste, a gente faz com, voltado para um público diferenciado do que é esse. Esse aqui é mais popular, ele é mais envolvente, eu digo até, do que o melhor no Nordeste. Eu acho dois trabalhos bem interessantes. Gosto de fazer todos os dois, muito. Ah, você concorre com você mesmo. Agora tem a reprise, né? É, estou concorrendo, já pensou. Eu dou outra emissora concorrendo comigo mesmo. Bom, depois de tanto macho feio aparecendo na nossa matéria, a gente vai conversar a melhor parte da história, né? As meninas que trabalham carregando a bolinha, mexendo no globo. Bem, o globo é um material muito simples, né? Ele tem um motor que puxa ar, né? E tem um... vamos mostrar. Vamos mostrar, vamos mostrar, vamos mostrar. Para quem está em casa, só vê o globo pela frente, ó. Aqui do Sena Livre, a gente mostra. Aqui dentro dessa caixa, dessa caixa aqui, tem um motor que liga ali do lado, um botãozinho, e ele pulsa o ar. Vai lá, Fabiã, vai lá, Fabiã. Vamos lá, vamos lá. Aqui liga o motor, ele é ligado na energia, ele pulsa o ar. Então começa a movimentar as bolinhas, e as bolinhas entram nesse guarda-suvinho aqui, até chegar nas minhas mãos. Quantas são as bolinhas? Vai de 1 a quanto? Vai de 01 a 75. A partir do momento que Milena tira a bolinha daqui, do globo, eu pego a bolinha e coloco no lugar certo, reservado aqui para ela. Vamos mostrar, vamos mostrar. Aqui, por exemplo, bolinha 30. Eu venho aqui, coloco a bolinha no lugar do 30. Até 75. O Sena Livre é um espaço fantástico na cidade, que está sempre aí, mostrando os bastidores, essa correria louca, que é o programa da gente. Querendo sempre, cada semana, fazer muito mais. Estamos aqui na sétima edição do programa do Consumidor Premiado, aqui na TV Jornal. E a gente tem essa loucura. A gente prepara um programa, e a gente chega de manhã, e tem carro, aí muda o cenário, vamos fazer na rua, vamos fazer aqui. Quer dizer, é um corre-corre, é um desafio a cada programa. É uma coisa instigante. A gente tem gostado da ideia de fazer o programa. E, assim, eu sou suspeitíssimo para falar, estou envolvido nesse projeto, gosto da ideia de fazer. Agradeço os parceiros da produção, Adriana, Luiz, Marconi, enfim, todo mundo, que está aqui nas manhãs de domingo, empregando a sua energia para tentar fazer o melhor para você, que aposta, que acredita no Consumidor Premiado. Consumidor Premiado, aqui todo mundo ganha! Consumidor Premiado, aqui todo mundo ganha!